Música Então, tinha um rio de onde eu morava lá, então, do lado do rio, pelo lado do morro, é o bairro da Ilha, é onde eu nasci e me criei. E por lá de cá, era o Pão, Juru, que segue a Maria da Pé. Naquele tempo, naquela época, ela saia de tempo. Hoje é a Solta, hoje é a Solta. Agora, aquele Pão já sai de tempo. E tinha o Pão de Pinguela, que eles falavam no rio. Eles cortavam dois carros daquele, emmarravam no fundo de pão e levantavam pelo rio, lá esticavam e de um lado para o outro rio. Já era eucalipto. Aí, era quem pregava as tabas, longe, longe... Aquilo era chamado de Pinguela. Não era nem ponte, era uma Pinguela. Aprovisável. Já passei muito em Pinguela. Já passou, né? Aí, esse parente do meu pai foi lá no Ano Bom e comprou uma cabritinha. Se você comprou, ganhou essa cabrita. Eu acho que ganhou a cabrita, na verdade. Vocês comiam carne de cabra? Não, mas nunca comeu, não. Não, mas nunca comeu, não. Então, ganhou a cabrita e ia fazer o quê? Não, mas a parente do meu pai, da época dele, né? Ah, tá. Ganhou, ele vinha trazendo a cabrita. Aí, como a Pinguela era mais perto que atravessava o rio, a Pinguela já estava no bairro onde ele morava. e para atravessar cá em cima, ele tinha que dar uma porta muito grande. Então, a Pinguela era mais fácil, mais rápido. É, mais rápido. E tinha que atravessar cá em cima e tinha que atravessar no pé da igrejinha, que era na beira estrada. Aí, ele falou, não, essa cabrita não vai atravessar na Pinguela. Porque o cabrita é meio de água. É? O cabrita não atravessa em canoa. O cabrita, você quer ver, o maior inimigo dele é água. É água. É água. Aí, o que aconteceu? Aí, ele pegou e veio vindo pro caminho. Falei, eu vou atravessar lá em cima, lá tem a pontecinha. Lá é ponte mesmo. Aí, eu estava vendo, mas tinha que passar no terreiro da Santa Cruz. Uhum. E esse aí era meio-dia. Não era de noite nem a tarde, não era meio-dia em ponto. Uhum. Aí, vinha ver com a Cabritinha na corda. Enquanto chegou na Santa Artura, lá era uma meia subida, assim. A Cabritinha empinou os pecinhos, assim, e ele põe a corda nas costas e começou a puxar a Cabritinha. Vão, Cabritinha, vão, Cabritinha. Cabritinha gritando, bebe, bebe. E ele puxando. Vão, com os pecinhos pra citar de terra fora. Vão, embora. Sim. Aí, quando ele chegou nos pés da Santa Cruz, ele ia... Eu vou descansar um pouco, eu tô cansado de arrastar essa Cabrita pra estralar fora. Aí, ele pegou e tirou a corda do ombro, assim. A Cabritinha gritando e queria voltar pra trás. E ele segurava a corda da Cabritinha. Aí, quando ele olhou na Santa Cruz, assim, ele viu um homem em pé, dentro da Santa Cruz, da igrejinha. Ah, dentro da igrejinha. É, com a língua encostada no chão. Olha. A língua denticia, assim, igual um lençol, encostada no chão. E aquela mosquiteira na língua dele. Aquela zoeira de mosquito, assim. Aí, na hora, o cabelo dele endureceu tudo. E as pernas amoleceram. Mas tava a corda da Cabritinha molhada na mão aqui, ó. Ele deu um nó na mão aqui na corda. A Cabritinha arrastou ele de volta. Aí, a Cabritinha correndo aqui de suspiro. Mas a Cabritinha já tinha visto, já sabia que o negócio tava lá, né? Aí, a Cabritinha virou de volta, arrastando ele. Arrastou muito na estrada. A Cabritinha arrastou ele? Arrastou. Aí, quando ele caiu por si, que ele melhorou um pouco. Meu Deus, o que que é isso? Coisa era essa. É, coisa ruim, né? Aí, se benziu o corpo. Aí, ele tirou aquele relógio, que era um... A moeda, assim, aquele relógio antigo, você lembra? É, sei. Fiz lá no bolso, é. E tirou o relógio na hora lá, que ele viu que era meio-dia certinho o negócio. Porque é seis horas da manhã, disse que meio-dia, seis horas da tarde, que esse horário tem que respeitar. Não vai abusar, não, né? Assim diz o bom antigo. Sim, é verdade. Eu acredito também, viu? Aí, rapaz, ele veio, chegou lá, pra atravessar a Pinguela, a Cabritinha não refugou em nada. A Cabritinha tava até por cima da água, se eu preciso. Você viu? Olha. E atravessou do outro lado da Pinguela pra lá. E tipo, beleza, viu? Que beleza, a Cabritinha não refugou em nada. Mas por quê? O negócio lá atrás que ela viu, ok? Vamos passar por aqui, né? Mas que história interessante. Eu nunca ouvi uma história assim, né? Aí ele chegou em casa, meu pai falou que ele chegou em casa e já gritou pra mulher. Não pode deixar a luz acesa. Sim. Quando a pessoa é assombrada, a gente não pode deixar a luz acesa, né? Ainda mais na Amparina. Aí é isso que... O caso é que na rua, que é tempo, é meio escuro, então deixava a luz acesa, né? Aí é isso que ele gritou pra mulher e disse, ei, apaga a luz! É, deixa tudo escuro, meu amigo. Estou assombrado. Estou assombrado. Aí é isso que veio com a Cabritinha, depois soltou o Cabritinha no quintal e já embocou pra dentro de casa. Aí ele só foi contar pra mulher no outro dia o negócio. De contar a gravizão que ele viu lá na Santa Cruz lá. Aí essa cruz, né? Foi crescendo, né? Foi crescendo, foi ficando um rapazinho. Aí, né? Também tinha medo de passar aquela estrada de terra, passar na porta de Santa Cruz. É quase na estrada. A Santa Cruz, a casinha da igrejinha, quase no meio da estrada. Ah, né? Passava com medo. Passava com medo. Qual da história? Era ali. Não passava de noite ali. Nem no horário, né? Meio dia, meia noite, seis horas. Porque eu tinha minha irmã que morava pra lá da Santa Cruz, aqui no bairro Ando Bom. Minha irmã morava lá. Então, a gente ia na casa dela, a gente marcava o horário pra passar lá. Marcava o horário pra não coincidir, né? Já tinha medo. Quando via do caos, a gente já lembrava, né? Que a gente ia lá, a casa ia passar na porta da Ficha Cruz. Aí a gente marcava o horário. Porque essas coisas, hoje aqui na cidade, é como falar a pessoa da risada, né? Parece que a gente dá risada, né? Mas antigamente é uma coisa, é complicado. Então, já aconteceu alguma vez que o senhor descobriu alguma coisa? Ou o senhor só escutou dizer isso? Já. Já. O que aconteceu com o senhor? O que aconteceu? Na roça, o meu irmão mais velho, como caçar tatu de noite. Não era da Parésma, não, né? Não. E era capoeira no terreno nosso. Não tinha mata no terreno nosso. Mata grande mesmo. Nós estamos na mata. Por baixo da mata era limpinho. Eu esqueço o nome da arca, rapaz. Eu estou lembrando a casa. Das árvores? É, as árvores aqui. Da água. Por baixo, ela subiu, aí abri a copada, por baixo ela limpia. Aí nós estávamos caçando tatu no meio do mato. Mas, pareceu tanta coruja, mas tanta coruja. Isso aí era umas onze, por quase meia noite. Pareceu tanta coruja na capoeira no mato, que só havia coruja no mato, nas árvores. E não tinha coruja para lá. Eu nunca vi coruja de bando, né? Eu nunca vi. Aqui não. Olha, eu estou lá para o senhor. Aqui lá não é boa coisa, não. Essa é uma árvore do mato. Outro dia nós voltamos lá, de um dia você não viu uma coruja. Não. É, coisa ruim, né? É. É, quase meia noite. Mas e aí? O senhor ficou com medo na hora? Ah, dá um pouco de medo, sim. As pernas molestam, né? Isso que eu ia falar. Já aconteceu comigo também. Espelho, eriça, tudo. Isso. As pernas molestam. Você não sabe se... Você não tem força para andar, parece. Não, não tem. Não tem, não. Você não tem ânimo para nada. É esquisito, né? As coisas não é boa coisa, não. É. O negócio é irritar o cabelo mesmo. Ah, né? Nunca mais voltamos lá no mato para caçar. Nunca mais, né? Ah, é? É. Aí, meu pai... Nesse mato. Nesse mato, né? Quando o meu pai falou assim, não, meu filho, não pode não. Não vai lá caçar. Larga a mão disso. E na parede eu não podia caçar mesmo, né? Não. A Coreana, né? Respeitada, né? Porque era assim, né? Tinha um mato. O mato nossa tinha mais ou menos uns... Os três alqueiros de mato. Só de mata. Então, quando ia chegando a Semana Santa, meu pai mandava nós ir no mato buscar lenha pra empilhar no terreiro de casa, pra não sempre sentar na mata na Semana Santa. Ah! Porque aí se perde... É, as coisas ruins também. É. A gente se encontra com as coisas ruins também. Encontra as coisas ruins. Aí nós ia no mato, mas meu pai passava ordem pra nós não derrubar uma árvore se bem que é de perto. Na quarenta não podia derrubar uma árvore? Não. Podia estar sequinha, mas não era pra derrubar a árvore, não. Era pra catar só o que tivesse que cair do chão. Entendi. Era pra nós catar só o que tivesse no chão caído. Essa não era pra catar. Foi o temperinho pra você. Ah, o temperinho. Obrigado. Mas se ela tivesse em pé, jamais nem derrubava ela. Podia estar sequinha, mas não podia derrubar. Então, na quaresma tinha várias coisas que não podia fazer, né? O senhor fazia alguma penitência, o senhor lembra? Assim, tinha alguma coisa... Alguns falavam assim, ah, não vou brigar com o irmão... É, a gente tinha todos esses esquemas, né? Pra respeitar um outro, não falar palavrão. É. É a norma que meu pai dava nós, é essa aí. Não podia escutar a música também? Não. 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 Nessa época não. Nessa época não. Nessa época a norma da nossa classe era bem diferente de hoje. E na Semana Santa também era pior ainda, né? Na sexta-feira. E chegar no dia da... Nós ia na Semana Santa. Nós ia no Tejubá, na missa, na meia-noite. Nós ia a pé. Nós ia a pé. É, nós ia a pé. Tava tudo no bairro lá e 10, 15 pessoas ia tudo a pé. Vocês iam cantando alguma coisa ou não? Não cantavam? Não, eu cantava. O que deu na cabeça era cantar. É, não era música religiosa não, né? Não, era tudo, nós cantava. Era tudo. É. Mas nós ia, nós ia pra Tejubá, assistia a missa, meia-noite. Depois saía, que eu terminava a missa e ia embora. Quando chegar na casa tá amanhecendo. Sei. É. É gostoso aquele tempo. É, você não sentia canseira. Você andava aí... Mas daí não sentia canseira? Dezoito quilômetros, vinte quilômetros, você não via. Não via. Aí ela é nova, né? É. É. Aqui o tempo é assim, vô. Agora... Hoje mudou muito, né? Hoje a pessoa saiba aí daqui além de carro, né? Aonde vai, a água é de a pé, né? É, isso mesmo. É. E o povo não contava a história de Pedro Malazate, o Gigante? Ah, contava, muita coisa. Eu tenho um tio, agora já morreu. Lá em Minas, na ilha. Eu tinha um tio meu que eu não gostava de ir na casa dele. Mesmo aqui em São José que eu tava morando aqui, eu ia pra lá e ele não gostava de ir na casa dele. Por quê? De ficar de noite. Eu ia de dia e saía com sartenha. Ele contava umas histórias muito boboas. Ele contava a causa que arrepiava a gente. Eu só não tinha coragem de sair dentro de casa de noite. Ah, porque daí só ia e não tinha coragem de sair no escuro. Exatamente. E ele contou que... Nessa época era tudo sombração. É. Ele contou que veio a parecida. Ele veio com a minha tia na parecida. Aí chegou na parecida e ele pegou aquela rua inteira da Basílica Velha. Não tinha igreja nova naquela época. Só igreja nova. Só velha, né? Aí ele passou na casa de arma lá e comprou uma garrucha. Que ela estava buscando e tinha um brinquinho no pé da colônia da garrucha. É uma negrinha. De brinco. Um pouquinho de vermelhinha. Tudo ali. Espera um pouquinho que eu vou ter que trocar a bateria. O seu expedito que ela acabou. É friqueceu. Pronto. Já troquei a bateria lá. Só estava falando do brinquinho que tinha... É. Não, não. Na colônia da garrucha. Na colônia. Aí ele chegou em casa e falou pra minha tia. Uma tia ditinha. Qual a ditinha? Eu vou estrear essa garrucha. Tem tempo que comprava munição à vontade. É, igual a doce. É igual a doce. Você chegar no bar e comprar a doce, né? É. Aí... E aquele tempo, não tinha tanto que lavar roupa. Era uma taba na beira do corvo. Ela ia cair com uma taba de pé. Uma taba grossona assim. Uma prancha. Pra bater roupa. Lavar roupa ali, né? É assim. Com sabão de cinza, né? Hum? A mãe fazia... Isso. Com sabão de cinza. A mãe fazia também. A mãe fazia. É. A mãe fazia muito. Aí a minha tia estava lavando roupa. Na taba lá. E ele pôs a taba pra cá. Uma taba que ele ia testar a garrucha pra cá. Não tinha nada a ver lá onde a minha tia estava lavando roupa. O lado direito. Ele tirou do lado esquerdo. E a taba lá direita. Aí ele pegou e pôs a taba no pranchão lá. E atirou com a garrucha. O tiro rebentou lá. A minha tia gritou aqui. Ai Joaquim. Como é que você me matou aqui Joaquim? Meu Deus para com isso Joaquim. A bala passou uma beira no meu rosto. Que isso? Eu tirei pra cá. Mas aí olha a bala onde entrou aqui. Aí no pé da taba eu lavo a roupa. Aí ele olhou roditinha. Aí ele pegou e falou. Que dia que é hoje? Hoje é sexta-feira só. Você ouviu? Quase que matou a pobre mulher dele. Pode ser um exemplo. Você viu isso aí? Porque aconteceu mesmo. E contaram isso aí. A bala batou lá. Diz que ele pegou a garrucha. Catou a garrucha. Venceu o corpo e entrou pra dentro e falou. Nunca mais eu ponho a mão nessa garrucha. Catou a garrucha. Guardou lá. E nunca mais ele me chocou a garrucha. Acho que morreu esse garrucha. Tava lá na calada. Tocou. Aí ele contava esse caos. Depois passou pro outro que era primo dele. Foi caçar. Foi caçar. Entrou no mato pra caçar. Os cachorros. Soltaram o cachorro no mato. Aí os cachorros começaram a acarar no mato. Acarar na arquia. E ele falou pra ditinha. Deixa ele lá. Pra ver que saiba algum viado. Né? Eu vou lá. O viado é opaca. Vou lá. Vou trazer o bicho pra nós comer. Aí. Que catou na espingarda. Aí saiu até os cachorros. Chegou lá. O cachorro tava acarando uma moita assim. O resto era terreno vazio. Uma moita. Uma árvore com uma moita. Bem no meio do terreno assim. Uma coisa de uma troca. Uhum. Aí ele pegou e chegou lá assim. Ele puxou a ramada da árvore. Tava encostado no chão assim. Quando ele puxou a ramada assim. Era um burro. O louco. O burro era tão mago. Era mais frio que um lençol de cama. O burro era igual lençol. Igual a coberta assim. Mas tava doente? Era coisa ruim né. Era coisa ruim. É. O burro tava balançando aqui. Tava aquelas unhideiras aqui. Igual moribondo assim. Era por um mosquito no corpo. Daquele lençol. Uhum. Aí que na hora. Ele escasse as pernas. Ele amoleceu. Ele se ajoelhou no chão. Que não tinha mais força. E era meio descido assim. Escorregando. Pelo gás. E os cachorros começou a chorar no lugar. Ele saiu de perto também. Aí saiu e veio embora. Aí ele. De noite. Aí ele gritou. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Até o burralho. O fogão se apaga. Nossa. Aí que ela mexeu lá. E assim descobriu. Aí ele entrou pra dentro. O que que foi Joaquim? Você viu? Aí ele contou. Ele começou a contar. Não era pra ele contar. Por quê? Não pode contar? Não. Ah. Só pode contar no outro dia. É. Aí ele começou a contar. O negócio que ele viu lá. O bicho que ele saiu atrás pra caçar. Ainda vou pegar aqui. Ele vai buscar. Era uma placa. Ou um viadinho. Era esse negócio aí. Aí isso que ele começou a contar. O negócio já começou a chorar no quintal dele. Quando ele terminou de contar a história. Ele viu o choro no quintal. Um hum. Foi o domingo. Aí isso que ele falou. O Petro. O negócio que veio aqui no terreiro de casa chorar. É. Aí isso que ele pegou. Aí isso que deu uma sondada. Na janela. Na tanca da janela. Ele olhou lá fora. O negócio tava chorando. Embaixo de um pé de bacateiro. Aí isso que ele falou assim. E o negócio veio parar na porta de casa. Aí isso que tinha o... Ele começou a rezar. Aí ele começou a rezar. Ele começou a rezar. Reza forte. Aí isso que o negócio saiu do pé do bacateiro. Ele tinha o galinheiro. Os galos lá tudo dormiam no trepado. No pé de jabuticaba. O osso no galinheiro. Onde tem o que esbalar aí na coisa. Sim. Isso que o... Ele passou lá. O galo caiu do pulir. A caudura no chão. O negócio passou debaixo do pulir do galo. O galo caudura no chão. E o negócio saiu de lá. Ele foi lá no quintal. Capou uma cabrita que ele tinha lá. E sentou a cabrita na tábua de lavar roupa. Ele tinha lavado a roupa na porta da casa. Mas sentou a cabrita na tábua lá. No outro dia a cabrita tava roxa. Tava tudo preta. Igual a vaterraba lá. Morta. Aí que ele falou pro Tiditinho. É, Tiditinho. É uma visão muito feia. Aí isso que ele rezou bastante. Ele falou. A partir de hoje eu nunca mais saio do mato. A partir dessas coisas. Não presta. E ele contou que quando ele era mais novo. Ele até falou. No terreno seus aqui. Olha a terra lá. Aqui nos seus terrenos aqui. Eu sei. Nem existia ainda. O bastão que tempo. Nem casado era ainda. Esse é o tio que você não gostava de ir na casa dele. É. Porque senhora é complicado. Ele viu mais de 100 anos. Mais de 100? Mais de 100. Aí que ele contou pra nós que. Ele. Ele. O que eu tava falando? Do Cássio? É. Cuidado da cabrita né. Que tava contando. Aí que ele contou pra nós. Desse negócio aí. O senhor ia emendar numa outra história. Que eu fiz uma pergunta. Eu diria a sua atenção. Ia fugir da minha mente. Aperta com o senhor. Aqui ó. A dele. Que que é isso? Ah o alho. Esse é dele ó. Ah esse alho é daqui? É. Não. A minha filha comprou. Ah esse é comprado. Esse é o melhor alho que tem. O alho roxo. O senhor gosta do roxo. É. Ah agora eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Ele tinha uma cachorrinha. Esse tinha o meu. Era o xodó dele. E ele viu a turma falar de cação de superação. Até ele falou. Ah isso aí acho que é lenda. Isso aí não existe não. Abusou. Abusou. E nós tinha a terra. Agora eu vou ver pra você. Essa terra nossa e você. Era essa terra sua aqui ó. Aqui nessa bachada aqui ó. Aí tinha muita paca. Aí disse que ele se põe lá. Aí ele soltou a cachorrinha dele. No mato. A cachorrinha entrou. Logo a cachorrinha já ficou lá em cima. Ele falou. Ah já achou o bicho. Ele correu no carril. Ele joelhou no carril. Ele ficou até de uma moida assim. O carril vinha passar na cara dele assim. Aí ficou com a lanterna ali ó. Ah o bicho veio. Que barulho. Vem virar no mato. Ele lá pra cá. O bicho é grande. Aí veio, veio, veio. Quando chegou na cara dele assim. Ele viu ela assim. Ela tirou. De cara assim. O tiro rebentou. O tiro rebentou. Quando cessou. Ele bateu a lanterna assim. Que ele chegou assim. Pra pegar o bicho. Era a cachorrinha dele. E matou a cachorrinha de estimação. Não. O bicho veio em forma da cachorrinha. A cachorrinha. É. O bicho veio em forma da cachorrinha. Era as coisas ruins. Cachorrinha. O tababinho. Quer dizer. O bicho transmitiu a cachorrinha. No lugar da cachorrinha. É. Mas era a cachorrinha. Que matou a cachorrinha. Na hora. Ele catou a cachorrinha. Ele se estremeou todinho. O corpo se estremeceu tudo. Ele pô. Que coisa estranha. Parece que cresceu o corpo dele. Foi um monstro. Aí ele pegou. Pô. Meu Deus. O que que eu fiz? Que saiu chorando uma criança. Chegou o cachorrinho no braço. Ele reteu a cabeça do cachorrinho no tiro. Aí ele parou de caçar. Aí ele parou de caçar também. Ele falou. Aí o que aconteceu comigo. Eu falo. Eu sei. O que aconteceu comigo. Na sexta-feira santa. Eu sei. Nunca entra no mato. Ah. Era na sexta-feira. É. Sexta-feira santa. Não presta. Não vai lá. Não caçava não. Papai não deixava. Não entra no mato não. Eu já ouvi falar que matar cobra também. Nessa época. Acontece alguma coisa. Eu não sei se assim. Quando você mata cobra. Você adquire um poder sobre elas. Que elas não mordem. É isso? Já escutou a história? Já. Desse jeito mesmo? É. Primeiro ela ta com a dor de cabeça. Não sei. Porque você não aguenta né. Quando? Quando você mata ela. Quando mata ela. É. Aí depois. Pode. O bicho não. Você fica protegido. Fica protegido. Aí ela mordeu. Você não faz nada. Ah. Então você já escutou essa história. Já. É meu tio. Eu tinha outro tio também. Eu ia desse jeito. Mordeu ele. Só que tinha uma. Naquele dia que fazia aniversário dele. Ele não saia de casa não. Ah é? Ele passava mal. No aniversário da medida. Passava mal. É a lua né. A lua certa né. A lua. Ele não saia de casa não. Ele passava mal. Você ia na cabeça e podia ver que ele tava dentro do quarto trancado. Aí não saia pra ninguém. Ele não saia. No aniversário da mordida. É. No aniversário da mordida. Eu já escutei isso aí também. Com coisa do Ferrão da Raia. Mesma história que o senhor tá contando. É né. É. Lá na praia é. Uma pessoa contou. Seu Nelson contou pra nós. Agora tá falando isso da cobra. Que interessante. É. E a cobra mamar no obro da vaca ou na teta da mulher. É. Eu já vi falar também. Que a cobra punha o rabo na boca da criança e mamava na mãe. Isso. É. Aí ele contou isso. Ele contou isso. É. Ele contou muito. Porque o que ele contou pra nós é o caminho que nós tira o saco né. O mais jovem. E a gente tinha que passar aqui. Então ele falava bem desse caminho. Falava. Falava que tinha um derrubador de mato. Cortador de árvore. Chamava cortador de árvore. Isso aí eu vi. Isso aí eu vi. Isso aí eu vi. Isso aí. É. O meu pai deu a desavenha com a minha mãe. E foi pro sítio. Onde era grande o sítio nosso né. Ele tinha três casas no sítio. Meu pai foi falar. Minha mãe fez a janta. E pegou pra meu filho. Leva a comida pro seu pai. Mas nisso. E aqui escurecido. Hummm. Ela lembreu. Já aí. Eu falei. Ah mãe. Eu ia daqui lá. Chamar sertão. Nas terrenas. Chamar sertãozinho. Aí eu falei. Ah mãe. Eu ia pra lá no sertão. Uma hora dessa. Eu tenho medo. Não meu filho. Não tem não. A mãe vai rezar pra você aqui. Pode ir que a mãe fique rezando pra você. Ah rapaz. Eu catei aquela. Aquele patoacinho de comida. E saí. Sem luz. Sem nada. Nem lanterna. Não tinha nada. Escuro. Vocês às vezes não pegavam um canudo de Itaquara? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Não. Aí eu saí rapaz. Passei um trecho. Acho que era assombrado na estrada. Uma piraneda no rio. Quando eu atravessei. Aquele meio. Já escutei. Cortando leio no morro. Machado. Dela que é o cheiro do mato. Aí você via. A árvore caiu. A árvore caiu. Boa coisa não é né. É o lenhador. É o lenhador. Já derrubou umas três árvores. Aí eu estinguelei. Aí eu comecei a correr. Aí eu cheguei na roça. Cheguei na roça. E a minha mulher me dá o papai. Ah papai daqui mais ali. Pai senta aí por favor. Pai. Socorro. Acorda aí. Portador de lenha lá no morro. Aí. Entra pra dentro. A minha mulher por a casa. Entra pra dentro. Aí entra pra dentro. Entra pra dentro. O que que é meu amigo? Você escutou? Ah pai. Escutei um negócio de urbano árvore. Lá no cabecinho do mato. Na água. Na serra lá pai. Aí eu falei. Ah meu filho. O meu pai reza. Não reza. Aí fiz a oração dele. E falou. Não é nada. Você nem lembrou de rezar. Não. Não. Você queria correr né. Aí rapaz. Aí fiquei lá. Juntou com ele. Aí mais tarde. Foi dormir. Aí tinha um fogão de lenha né. Pôs bastante lenha. Um golpe entre a galera. Pra não apagar né. Pra não apagar. E tinha um cachorrinho. De jipi. Um pretinho. Esse é a companheira amigo nosso. Um largaro na perna. Um belezinha é bom com essa dorzinha né. É. Tava lá a coelha. Aí o cachorrinho foi dentro de casa. Nós. Aí ficou ali. Aí. Quando foi. Tá pra meia noite por aí. Eu tava dormindo. Eu acordei ele rezando né. Aí. Eu fiquei escutando e rezando. Mas eu não escutava nada. Eu não escutei nada. Aí quando amanheceu. Não podia. Aí eu me perguntei. Falei rapaz. O senhor tá rezando. Tá rezando por quê rapaz. Vai meu filho. O negócio veio chorar aqui. Encostar na casa de madrugada. Meia noite. Ah é. É. O negócio veio chorar aqui meu filho. Falei meu filho. Não vou vir dormir. Obrigada sua mãe mais não. E não vou te entender com ela não. Ficar quietinho. Negar a mão de sua vida aí. Ah. Aí ele não vai dormir aqui mais não filho. Nós não vamos sair de fora daqui. É. O negócio é. É feio. Ele começou a chorar na capoeira. Lá vim parar lá na porta de casa. E por que que o senhor acha que hoje em dia o povo dá risada. E não. Ou não tem mais isso. Como que que o senhor acha? Ah. O povo acha que é lenda né. Eles acham que é lenda. É lenda. O povo. Hoje se você falar. Tem gente que dá risada a gente aqui na cidade né. Tem. É. É lenda porra. Isso é lenda. Isso não existe não. Mas o senhor hoje. O senhor andaria no meio do mato sozinho? Não. E até hoje eu tenho medo. É. Eu se for pra me sair. Pra pescar. Sozinho. Depende do lugar. Ah é. O senhor pesca né. É. E eu não vou. O senhor vai com alguém sempre. Vou com alguém. Tem que ter uns três ou quatro juntos. Três. Um só não serve. Não. Um só não serve não. Até hoje eu tenho medo. Sei. É. Eu sempre pesco na Urbanova. Lá na Univap. Mas lá tem... É o rio né. É paraíba. É tanque. Ah tem tanque lá. Onde era por de areia. Ah eu sei. Faz aquelas lagoas lá né. Isso. Eu sempre pesco lá. Mas eu tenho a vez. Eu com meu filho. Teve muita vez que eu ia pescar lá. Quando dava nove horas. Eu já ficava desinquieto. Escurecido. Vamos guardar pra casa. Meu filho. Vambora né filho. Vambora. Ele tinha óbvio. Sempre parecia um menino lá. Tava junto. O menino fala. Não. Eu vou ficar pescando aqui ainda. Eu falei. Você está sozinho. Você vai ficar aqui sozinho. No mato. Você olha nas suas costas. É mato. Você vai pra frente. É água. Isso parece alguma coisa diferente. Ele começava a fazer. Não. Não tem medo não. Ele mora pertinho lá. Sim. Ele saiu pra ir embora. Ele tinha comentando o caminho. E ele ficava lá. Ele ficava. Ficava sozinho. Sozinho sozinho. Foi o moleque corajoso. Não tem medo. Ele falou. Não tem não. Foi doido. Eu estou morrendo de medo. Já estou indo embora. Então. Mas do coisa ruim da assombração. Você tem medo. E de gente. Humana. Rapaz. Eu já não tenho muito medo. E esse eu não tenho? Não. Não. Não tenho medo. Eu sou um cara que nessa parte. Eu posso dizer que eu tenho medo. É mentira. Você tem medo além então. Eu tenho medo além. Porque. O. O. O ser humano. Eu não tenho medo não. Tá certo. Eu já trabalhei. Também no São Beto. Motorista. O Agaputo. Mocetou minha cabeça com arma de fogo. Eu falei. Moceta mais. Ah é? É. Moceta mais. Cachorro. Ele macetava mesmo. Você chamou ele de cachorro? É. Vou matar o seu. Eu falei. Você não mata nada. Vai ser um bundão. Eu vou largar o seu na polícia. Só desafiou ele ainda. Passando o cemitério ali. Tinha uma igrejinha ali. Na. Na esquina ali. Tinha uma igrejinha. Um. Posto policial ali. Você lembra? Será que eu lembro disso? Antes de descer para a Vila Maria? É. Bem antes. É no centro mesmo. Aí eu falei. Eu vou largar você lá. Pô. Larga. Quando eu cheguei lá. Tinha um ponto bem em frente. Eu parei. Abri a porta. Desceu para o passageiro. Tá cheio de polícia assim. Eu falei. Você não vai chamar a polícia para me prender. Não. Chama. Chama. Eu meto uma balança na cabeça. Aí. Eu falei. Bom. Se eu chamar. Ele pode me atirar. Ele está armado mesmo. Ele está com uma 765. Aí eu falei. Fica quieto. Cala sua boca. Fica quieto. Se você vai descer aonde? Toca essa merda. Se eu descer. Eu falo. Quando chegou lá no cantinho da. Da. Na. 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 Na praça. E eu falei. Aqui na esquina. Não é no ponto não. Aqui na esquina. É. Ficou lá na porta do ponto. Aí. Desceu ali. E aí. Começou uma discussão. Ele era com um punhado de bala na Rondão daquela época. Eu falei. Se eu não falo uma bala não. Vai ser bobo. Agora é. É isso. Escolta. O senhor não ficou. Na hora você não tinha medo. E depois? Não. Também não? Não. Eu falo duas vezes não. É só sair disso também. Eu falei, eu vou sair de São Bento, que é amesarável lá, tem um robô e um tesouro. Enchou o revólver dentro da minha boca, o canto revólver. Mexicou só na minha boca, e esse lá, que eu ia só pegar, não vou ficar aqui. Foi só duas vezes? Foi. Eu vou ficar aqui, não vou sair fora sempre, porque senão eu ia morro, eu mato. Então eu fiquei sem fora. É, isso não leva desaforo não, né? Nunca fui levar desaforo, mas eu larguei mão, saí fora. Saiu fora. É, mas motorista de carga também tá sujeito, né? Tá, mas aí já é bem mais difícil, né? É, porque não vai entrar no caminhão, né? É, porque eu viajei muito, né? Eu viajei muito, então... Na estrada nunca aconteceu nada comigo, não. Nunca tive desavesso nenhuma na estrada, nunca lá, então tentou roubar eu na estrada. O senhor dava carona? Não. Também não? Não. Pra não... pra ir pelo seguro, né? É. Não, aí não. A carona, se você vai dar carona, você tá sujeito, arrumava a cabeça. Tá sujeito, é. Hoje até é mulher, se o cara dá uma carona pra mulher, você não sabe o que você tá pondo dentro do caminhão, pode ser uma ladrona. Depois que ela estiver tenta, ela precisa dar uma arma, pronto, ela domina você. Tá certo. Aí domina você, chega mais pra trás, ela fala, pode parar aqui. Já tem um pouco de parte dela esperando aqui, ponto. É onde que o caboclo morre na estrada, por causa disso. Tá certo. É, eu nunca fui da carona, não. Eu gosto de andar sozinho. Travar a porta do lado da carona e ficava tranquilo. E como é que o senhor fazia pra ficar acordado às vezes? Precisava, né? Varar a noite, assim? Tomar café, o que que era? Aí eu fumava muito naquela época, né? Ah, é? É. O sono apertava, eu sentia um cigarro. E aí acordava? É. O radinho ligado. Radinho ligado. Aí eu, eu ia no, aqui, no Parateí, conhece Parateí? Conhece? Então, eu tava pra esquerda passando uma carreta ali, eu passei o pedágio, pra esquerda, passei, ó, passei na carreta. Aí, rapaz, eu tava fumando. Eu esqueci que o vidro do meu lado tava fechado. Tem que frio. Aí eu fui jogar a bituca de cigarro pra fora. Eu fiz aqui, assim, o vidro tava fechado. Aí eu colou nos dedos o meu aqui. Sim. Aí eu batendo no vidro, que grudou a boca do cigarro, meu Deus, queimou. Até colou um dedo no outro. E eu que desespero, eu consegui abaixar o vidro. Puta, agora aqui é frio, viu? Aí eu puxei o dedo, aquela mala de couro aqui, eu puxei aquela mala de couro na hora. Aí catei uma cigarra, catei o isqueiro e joguei no canteiro. Foi a partir de hoje, eu não fumo. Nunca mais fumou? Não. Eu ganhei o vidro, nunca mais põe o cigarro na boca. Não é que é bom. Que bom que aconteceu isso, né? Foi bom. E eu larguei mão de cigarro com a maior facilidade. Igual eu vejo gente pra lá que fuma e não consegue largar o cigarro. Não sei porquê. Eu também larguei com facilidade. Na hora que eu resolvi, eu falei, nunca mais. Então, eu fumava três mais cigarros por dia. Três? Três mais cigarros. Só que foi de três pra zero. É, e eu fumava Hollywood ainda. É, não era sem filtro, né? Com filtro, aquele marrom. Porque tinha um sem filtro. Tinha, tinha. Aí eu larguei mão, rapaz, da noite pro dia. Aí eu falei, não vou fumar mais, não é bem. Não fumei mais. E eu arrependi dos anos que eu fumei. Antes eu não tivesse fumado. Eu só feimava o dinheiro. Saúde estava melhor ainda. Não precisa se analisar. Vem quem fuma, é mais coisa que pegar uma noite pro fogo. Não, eu conheço que pegar uma noite de dez contos, vinte contos. Não, mas o pior não é dinheiro. O pior é saúde, né? É saúde. Tá indo tudo embora. Tá indo tudo embora. Aí eu larguei mão. Olha, eu me sinto ótimo. Parabéns. Eu não posso ver qualquer um fumando perto de mim. Não me dá um pico de vontade. Tomara que esse seu depoimento ajude outras pessoas também a ter decisão, né? Não, você sabe o que eu falei com o cara? Que eu ia indo pra Rio Grande do Sul. Sabe o que eu falei com o cara? Lê em São Paulo. Eu falei pra mim, o que ele fazia pra largar a mão de fumar? Que ele tinha tentado vários tipos, várias tentativas. E não achava a solução. Sabe o que eu falei pra ele? Bril. É só ter vergonha na cara. Bril, né? Que é bem. Opinião, ela tá falando. É, é, é. Eu fui pensar, só ter vergonha, brilha na cara. Você nunca mais, você vai fumar. E, pô, rapaz, você tá certo. Eu vou largar a mão mesmo. Eu só tenho que ter vergonha. Eu vou gostar de si mesma, né? É, lógico. A gente tá se fazendo mal, né? É, ué. Aí eu falei, mas você largou tão fácil. Eu fui lá e dei. Mas como você largou? Eu expliquei. Eu falei, mas eu tenho vergonha na cara. Eu não vou fumar por dia. Eu não fumo mais. Sim. É isso mesmo. É, eu larguei mão. Não acho falta. Legal. Mas pode, negro, fumar perto de si que você não liga? Eu falei, é, por mim. Pode ser pacotado a fumar. Mas nunca deu uma tentação nenhuma? Não, não. Nunca tive vontade. Tem cara que fala, eu larguei mão, negro, não pode ser um cigarro vergonha que me dá aquele desespero, torno e vai pra fumar de novo. É, esse não tem decisão, né? Ah, o outro fala, eu tenho que tomar remédio, sei o que. Outro fala, eu tenho que pôr que ser ali no braço. Ah, rapaz, larga a mão disso, rapaz, essa é a sua ilusão, é lenda. É, é lenda. É decisão, né, que tem que ter. A pessoa tem que ter vergonha na cara. Não, se você pôr na cabeça, não vou a partir de hoje mais fumar, acabou. Se Deus quiser, põe Deus na frente. Se Deus quiser, Deus vai tirar esse bicho meu a partir de hoje, não volto, nunca mais fumar. Legal. Você não vai voltar. E eu, sabe, eu fumei 25 anos. 25 anos. 25 anos. E sempre assim, muito cigarro. Eu comecei a fumar, eu tinha 10 anos de idade. Mas aí era fumo de corda. Era fumo de corda na roça e eu comprava aquele Hollywood, não, Hollywood, continental. Continental sem filtro. Sem filtro, é, o máximo ronzinho. É, velhinho, o máximo, né? Isso. Exatamente, depois eu comprava aquela mistura fina. Mistura fina, eu lembro esses cigarros. Porque eu cigarros daqui a tempo, com o filtro era mais caro, né? Então, vai de filtro era mais caro, sem filtro. Aí você comprava barato. Aí morria mais depressa. Exatamente. Aí eu falei, a partir de hoje, não vou fumar mais. Eu comecei a fumar com 9 anos de idade, eu tinha 9 anos. Mas o pai fumava? Meu pai fumava. Mas ele plantava fumo, não? Plantava? Não. Não. É, nós... Vocês comprava no mercado lá? É, nós comprava só com o fumo de corda, que vem no couro, assim. Que depois tinha que desfiar com canivete. O pai comprava, meu vô plantava. O meu vô plantava, 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 aquele fumo. Mas enrolava na parede do milho. É. Então aí eu falei, não, a partir de hoje, eu não fumo mais, não fumei, não fumei mais. Mas às vezes eu estava na estrada viajando, o sono apertava, eu se limpava, os olhos ia baixar o ouvido do carro. Isso aí depois que parou, né? Não, quando eu fumava. Quando fumava. Aí eu batia com a arma para fumar, senão eu ia dormir. Eu não podia, eu tinha que entregar para a carga onde eu ia indo, tinha horário. Aí eu acendi o cigarro. O painel do caminhão ali é cheio de massa de cigarro. Ah, é cheio de massa. Acendi a um, aí eu começava a fumar, despertava o sono. Diz que eu queimei a mão, nunca mais eu fumo. Mas e aí, como é que o senhor fazia para espantar o sono depois que o senhor parou de fumar? Que jeito o senhor fazia? Aí tinha que achar outro truque, né? É, mas aí eu comprava essas barras de hortelã e põe no painel ali, barras de hortelã, dava sono. E esse cigarro barra de hortelã. Aí eu fui lá de mão. Aí eu arrumava a toalha, eu parava nos postos de gasolina e molhava a toalha na água lá, bem molhada. Depois dava só uma meia torcida e põe no pescoço. Põe no pescoço. É, só põe aí, você não dorme. Ai, que interessante. É, enquanto você estiver aqui, como que eu checo a molhada no pescoço aqui, não escorrendo a água. Sei. É úmido, né? Aqui no pescoço, você não está em sono. Interessante. Eu ouvia falar que o motorista de caminhão usava um negócio que eu nem sei se existe, mas chama rebite. Ah, existe. É droga, né? É. Esse aí o senhor nunca usou. Não, nunca usei, nem sei que é comprimido. É comprimido. É comprimido branco. Mas esse senhor nunca usou. Não, não, não. Graças a Deus, eu nunca fiz isso na boca. É, a única coisa que eu punha é uma toalha. Eu punha uma toalhinha e eu molhava aí ela nos pôs de gasolina. Aí eu molhava a cabeça também. Se eu pôs a cabeça, enxugava com ela, e tipo, ia lá e molhava ela no pescoço aqui. Pronto, aí se senta caminhão, você podia viajar a noite inteira. E se eu viajava sozinho, né? Sozinho. Legal. O senhor expedito, eu acho que a gente pode terminar a história, né? Porque se eu for cutucar aí, tem mais história, não tem, né? Tem. Pedro Malazarte tinha também, ou o tio contava? É, como eu contava, né? Do Pedro Malazarte, mas eu não tenho bem noção do... O senhor gostava das assombrações, né? É, inclusive inventaram aquela moda do Pedro Malazarte, né? Que moda? Ah, moda de viola? É. Então, inventaram a moda de viola do Malazarte. Mas dele eu não tenho bem noção. Eu não lembro mais as histórias dele, mas é meio cabulosa. Marcou mais foi a assombração, né? É. Mas o senhor expedito, obrigado, então. Foi nada. Agradecer de novo as verduras que o senhor me deu, esse cafezinho, essa conversa, foi muito legal. Eu que agradeço a você, foi uma maravilha conhecer você, viu? Não imagina, viu? Que legal, que bom. Uma honra conhecer você, viu? Igualmente, eu aprecio muito essas histórias e eu acho que vocês que plantam a nossa comida, eu agradeço muito sempre, né? Porque as pessoas que comem, compram no supermercado, elas às vezes nem sabem o trabalho que dá. Isso, não sabem nem como é que produzem, né? Não sabem diferenciar uma planta da outra quando está pequena, né? Não conhece os machos, né? Exatamente, é verdade. Não é bem, foi o que eu falei, ela veio para o delegado federal, que eu falei para o juiz, que o juiz não sabia nem plantar uma cova de feijão e como é que colia. Se eu falo para ele, não sei. A caneta, a caneta é aquela moda, né? É. Se eu falo para ele, ele me prendia, né? Então eu falei para o delegado, que eu fui parar na mão do delegado, eu fui para o delegado, manda esse recado para ele, porque ele não sabe nem como é que planta uma cova de feijão e colia para comer, porque ele não aceitou o tempo de roça meu, ele excluiu o meu tempo de roça. Ah, ele não aceitou? Não aceitou. Só que se o Mônica Guilherme falou bobeira, ele não aceitou, achou que eu estava fazendo trapaça. Entendi. Aí eu me fez, eu fui intimado na federal e falei, o delegado, né? Gente, eu fico indignado com isso. Eu estou sentindo a sua indignação. Foi 10 anos que jogou fora no lixo e eu não pude. E eu trabalhei de sol a sol, o nosso relógio era o sol. O sol, né? Tinha que ir no serviço, quando o sol vinha apontando a cabeceira do morro, né? Tinha que estar no serviço. Quando ele estava ali, encobrindo a cabeceira do morro, né? Aí, né? Pinchando a fraca e ia embora. Era assim. E eu sei de gente que trabalhava com a luz da lua. Primeiro que era fresco e para aproveitar o tempo. Exatamente. O nosso relógio era esse aí. Era de sol a sol e de chuva a chuva. Podia estar chovendo, põe um saco de estopa nas costas e ia trabalhar. E não aceitou o meu tempo de roça. Foi uma barbaridade. Eu saí chorando do advogado na hora. Nossa. O advogado se chamou lá, falou para mim que era me comprecer lá, para mim tacar dos meus assuntos. Aí, como eu estava sete anos na mão dela, ela falou, meu Deus, quem sabe o que eu vou fazer. Sete anos? Aí, quando eu cheguei, né? Para chegar para dar esse resultado. Pois é. Aí, quando eu cheguei lá, ela pegou a minha pasta do documento lá assim. Eu falei, eu quem sabe eu estou aposentável, né? Aí, cumprimentou eu, sentei na cadeira, sentei e se expedite. Aí, sentei, pegou a pasta e abriu a pasta e se expedite. Infelizmente, não foi aceito. Então, não vai dar para se aposentar por tempo de serviço. Vamos fazer isso? Só pegou o fichado daí. Só valeu o fichado. É. Ah, falou, vamos fazer isso. Você espera a hora que você completar a idade. Aí, você vem aqui, que vai dar uma força para se aposentar. Eu falei, aqui você quer comer dinheiro meu de qualquer jeito, né? Você já tinha pago ela? Não, não é um centavo. Eles queriam comer dinheiro meu de um jeito ou outro, eles queriam tirar dinheiro meu. Aí, eu falei, não, as coisas não é bem assim, não. Aí, pedi para o meu filho, meu filho, e corra atrás. Resolveu. Resolveu. E ano passado ou foi sendo? Ano passado. Ano passado. Não, eu não vou dar dinheiro, um centavo para derogar. Não vou dar mesmo, fiquei indignado. A derogada não falou nada perante o juiz ali. E o juiz fez as perguntas doido por meio de segundos, como que estava sendo preso, que a bíblia da família não interferiu nada. Deixou a vontade dela aí para o bombeiro aí. Negou. Que chato, né? Você viu? É, rapaz. Bom, é que bom que o senhor está saudável aí e conseguiu aposentar do dia, pelo menos. Graças a Deus. Para mim, eu realizei um sonho meu. Pedia tanto para Deus que eu aposentasse, né? Ainda mais também na primeira pandemia, rapaz. É, podia travar tudo, né? Nossa senhora. Com Deus é muito. É, pelo menos. O importante é você pôr Deus na frente. Se pôr Deus na frente, você sujeira em qualquer coisa. Sem Deus, nada, tá bom. Isso aí. É. E aí eu consegui aposentar, mas não dei um centavo para o delegado, para o advogado. Não, o advogado não vai pegar, não. É, porque eles só ganham se o senhor ganhasse a causa, né? E eu vi que eles não se manifestaram em nada, muito fraco, a junta que eu pus na mão dele, muito fraquinho. E eu não vou cair na dele, não vou cair na mão para mim. Aí eles mandaram o sapo, né? Ele veio para mim, rapaz. O senhor expedito, tá chegando a hora da sua aposentadoria expedito, compareça aqui para nós poder conversar sobre o assunto. Eu falei, eu apareço aí, pode aguardar que a hora pareça. Vou marcar o dia. Eu falei, não, eu tô muito ocupado. Tô esperando sentado. Tô muito ocupado. Ah, eu não conheci nada. Falei, o quê? Sai fora. E ganhar dinheiro na moleza? É, mas... O senhor expedito, obrigado. Obrigado, dona Fátima, pelos presentes também. Acho que essa conversa aqui foi melhor que a outra, viu? É. Entendeu mais. Vocês ficaram mais soltos também, né? Ficou mais à vontade. Mais à vontade, é isso aí. A gente tem que sentir bem, né, rapaz? Não adianta. A gente tem que sentir a vontade. Mas apareça sempre. Seja bem-vindo. Se Deus quiser, ela vai receber mais vezes, viu? Vamos sim, vamos sim. Não se esqueça, viu? Vamos. Agora já tem o zap dela. A hora que a mandioca estiver nessa altura aqui, assim, ó. Então é daqui a nove meses, né? Eu mando foto pra ele. Aí ela vai mandar... Vai ligar pra você, eu vou mandar o zap pra você. Aí você vem aqui pra fotografar. Tá, joga. Nham, eu com Nham tiver tudo essa altura. Que isso aí, coisa mais linda. Nossa, calor. Nham, eu gosto muito também. É, né? E faz bem pra humanidade no corpo nosso. Faz, faz bem. Nham é uma planta saudável, meu irmão. É. Batata saudável. É, que gostoso. Vem sim. Expedito. Vamos dar tchau. Um prazer, viu? Tchau, dona Fátima. Deu calor, né? Vá com Deus. Que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Valeu, né? Opa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto